Olá, gente! Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal, um vídeo muito diferente do que vocês estão acostumados, e eu vou explicar o porquê. Vou começar dizendo que eu fui totalmente inspirada na Vanessa para compartilhar esse vídeo dessa maneira, porque realmente eu não peguei na câmera, gente, não consegui gravar vlog como vocês estão por dentro. A gente passou alguns dias um pouco doentinhos com conjuntivite, então realmente, quando você está doente, você não sente aquela vontade de ficar compartilhando tudo, mas isso não quer dizer que a gente ficou parada, então eu compartilhei algumas coisinhas no Instagram e quero compartilhar aqui no YouTube também, porque eu sei que tem muitas pessoas me acompanhando lá, aqui e não lá, então por isso que eu tive essa ideia, e eu vi que a Vanessa fez isso, então pensei, bom, não vou deixar vocês sem vídeo hoje, porque vocês gostam de almoçar comigo, então aqui estou eu, com os stories lá do Instagram, então espero que dê para ter uma ideia, mais ou menos, dos nossos dias. A gente vai começar no dia 9 de fevereiro e vai até hoje de manhã, então vocês vão acompanhar os últimos dias, algumas coisas vocês já vão ter visto nos vlogs, mas mesmo assim eu quis mostrar mais uma vez aqui para vocês, tá? Então desculpas que a gente não vai ter vlog do jeito que vocês gostam, mas agora a gente está, realmente hoje eu só estou um pouquinho com os olhos ressecados e de resto o Willa também está bem melhor, então em breve a gente vai estar de volta, tá? Sem doenças, sem nada, recuperados, para compartilhar conteúdos bacanas com vocês. Então, espero que vocês curtem o vídeo de hoje, se você é novo no canal, se inscreve, já deixe o seu like, e eu quero saber de você aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, mesmo sendo um formato diferente, de repente eu posso repetir mais vezes, tá? Se você não me acompanha no Instagram, vai lá, gente, porque como vocês podem ver, muita coisa que eu não compartilhei aqui com vocês, eu compartilhei lá, então venha me acompanhar no Insta também. Então é isso, fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Bom dia, Dona Shira! Bom dia! Bom dia! Ela nem se mexe! Bom dia! Você não está acostumada, né? Com esse lasso. E Thay, mas para que gritar, filho? Eu estou bravo! Ah, tá bom! Não precisa gritar! Muito linda! Gostou! Vim tomar um café com o Itay. Shira e minha mãe já estão indo embora. Deu! Deu o que tinha que dar! Toda vez que eu falo deu, agora eu lembro a Sara. A Sara fala, deu! Deu! Deu o que tinha que dar! Deu o que tinha que dar, agora eu lembro a Sara. Mas, é... Devei isso aqui, tomando um cafezinho, aí a gente vai voltar para a feira. Tem uma feira aqui, comprar uns queijinhos. Tchau, mãe! Obrigada pela companhia. Comprar uns queijinhos. Quanto isso, meu filho está querendo subir à mesa. Não quer mais que tomar mais. Não, pode tomar. O que eu estava falando mesmo? Enfim, o tempo está bom lá fora. Ah, então estamos só curtindo o nosso sábado. E deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quase... 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 Que eu briguei com uma moça lá na feira. Meu Deus! Não? Shira quer um caputino também? Não, filha? Meu Deus! Holandeses são muito... Muito filme! Como é que se fala? São muito... Ai... Não sei. Não, não, não... Você anda aqui pela feirinha, está todo mundo te olhando com uma cara feia. Você não pode furar fila. Eu não furei fila, tá? Eu não furei fila, fila. Eu não furei fila, fila. Mas não sei, sabe? Eu não furei fila, fila. Eu não furei fila. Gente, isso daqui... É uma babka, que é um pãozinho doce. Foi o Willa que fez. E olha só. É com chocolate. Tem também com chocolate branco. Obviamente, eu fiz um cafezinho para acompanhar. Mas o recheio é de chocolate. E a massa é aquele brioche, sabe? É uma delícia. O Willa está querendo servir no nosso restaurante novo. Com o cafezinho. Meu Deus. Gente, só agora que eu me dei conta que eu não... Eu não lavo meu cabelo. Vai fazer nove dias. Meu Deus. Nove dias. É que eu fui no... O que é isso? Eu fui no Gleiton, né? E aí, eles fizeram esse botox no cabelo. Passaram uma máscara. Então, o cabelo ficou tão bonito que eu não sentia necessidade de lavar. E agora eu me dei conta que foram nove dias. E eu estou muito querendo usar um secador novo meu. Mas para fazer isso, eu não posso estar em casa com criança. Porque eles não vão me deixar. Então, eu estou adiando, adiando lavar o cabelo. E agora foram nove dias. Que bizarro. Mas, tudo bem. Está super oleoso aqui em cima. Mas nem parece, né? Ainda queria falar sobre o lance da feira. Aproveitar. E agora está tranquilo. Gente, estou aqui com essa menina. Que pegou no sono no carrinho. Dormiu dois minutos no carrinho. Eu tentei transferir ela para o berço. Não rolou. Então, aqui estou eu. Com ela. O Willa está dormindo. O Itai está dormindo. E ela não. Infelizmente. E mais uma coisa. Eu recebo muitas mensagens de vocês falando que vocês me admiram. Por eu ser tão paciente. E é o seguinte. Eu tenho muitas qualidades. Eu ainda estou tentando descobrir sobre as minhas qualidades. Mas, eu tenho. Só que uma delas não é ser paciente. Não é. Gente, eu sou muito impaciente. E é uma batalha para mim. Eu luto contra a minha impaciência. É muito difícil. Agora, quando eu tenho um ataque de impaciência, eu não vou gravar. Não vou mostrar para vocês. Isso não é legal. Então, no Instagram, eu sou uma pessoa paciente. No YouTube também. Mas, no geral... Muito bem. Ficou presa, né? Filha. Vem cá. Vem cá. Que você está andando com o carrinho. Isso não acontece muito. Olha isso. Ó. Ó. Na sua idade, o Itai já ia uns 20 km por hora com esse negócio. Vocês se lembram do Itai com esse carrinho? A Shira é um pouco mais devagar. Mas, isso daqui já é, ó. Ela mesma ficou em pé. Muito bem, Shira. Muito bem. Um dia a gente chega lá. Antes de completar dois anos, essa menina vai estar andando. E agora? Ficou presa. Deixa eu te ajudar. Ó. Ela andando pela casa, gente. Muito bem. Ela andando assim parece muito uma vovozinha. E agora? E agora? Pronto. Quer ajudar? Quer ajudar? Estou organizando a casa. Aproveitar que ninguém, na verdade, está tirando soneca. Itai está lá brincando. O cantinho deles está arrumado. É a minha maquiagem também. Está arrumada. Só que tem uma gaveta aqui. Que, gente. Não tem como arrumar. É aquele espaço com coisas aleatórias. Vou mostrar para vocês. Para vocês terem uma ideia. Olha só. Meu Deus. Gente. Aqui temos uma babá eletrônica. Porque não usamos. Duas, na verdade. Tem bateria. Tem ferramenta. Tem remédio. Caneta. Não. Olha só. Que bizarro. Vamos fechar? Vamos fazer de conta? Que não está bagunçado. E pronto. Porque agora eu não vou mexer nisso não. Que tem uma bebê que está indo atrás de mim o tempo todo também. Cadê ela? Por exemplo. Essa matrústica aqui. É assim que se chama, né? Matrústica. É do Ilan. E aí estava guardado lá no quarto. Porque eu acho uma pena deixar aqui disponível para eles mexerem. Porque tem que ficar de olho. Isso é coisa que perde rapidinho. Só que agora ele já está uns 20 minutos brincando com isso. Porque estava guardadinho. Então ele se esqueceu que existia. E isso é que é bom de guardar brinquedo. Não deixar tudo disponível para eles. Porque eles acabam esquecendo dos brinquedos que tem. Se bem que ainda tem bastante coisa aqui, né, gente? Mas não tem como guardar tudo no armário. Enfim. Então isso daqui é o cantinho arrumado. Parece que não está arrumado, mas está arrumado. Eu estou fazendo uma menina assim, ó. Tatinho, não? Ó, ele está botando tudo longe para ela não alcançar. Vocês estão vendo? É, ó. Itai. A Shira quer brincar com você. Gente, uma coisa que eu acho um pouco chato é ver assim. Ó, um quebra-cabeça. Não, como é que se fala? Esse brinquedo assim lindo, que era do Itai. Quando ele era pequenininho. Ele era craque nisso. Gente, vocês se lembram que ele era craque nisso? Está faltando uma peça. E aí eu procurei, procurei. Não encontrei a tartaruga. Esse daqui, que a Shira ama. Está faltando qual cor? Roxo. Está faltando. Procurei, não encontrei. E olha que isso aqui é brinquedo caro. E aí eu fico um pouco irritada, né? Que perde, perde. E a gente nunca mais acha. Raquel, por que que você não dá prato pra Shira? Por que que você bota comida na mesa dela? Não, é por causa disso, gente. Que o prato sempre vai pro chão. Aí eu prefiro botar comida na mesa dela. Porque isso sempre acontece. Sempre quando eu tento, vai pro chão. Enfim. A pessoa tem coragem de aparecer aqui com a mesma malha que ontem. Porque não sujou ontem, então eu vou usar até ficar suja. E com esse cabelo que ainda não foi lavado. Porque eu estou sem tempo. Eu estou querendo lavar o cabelo pra usar um secador novo que eu recebi. Pra mostrar pra vocês como ele funciona. E não está dando, gente. Aqui em casa as crianças não estão me deixando. Eles até me deixam lavar o cabelo. Eu sempre tomo banho com as crianças no banheiro. Mas, pra secar o cabelo e gravar um vídeo legal pra vocês. Isso não está rolando, não está acontecendo. Então hoje eu vou lavar o cabelo sem falta. E aí vamos ver se eu vou conseguir secar ele. Pra mostrar o secador, né? Mas olha, fala sério, gente. Dez dias sem lavar. E tá ok, né? Tá razoável, ó. Ninguém diria que eu estou tanto tempo sem lavar o cabelo. Bom, gente. As histórias vão ter que esperar um pouquinho. Inclusive o meu café também. Porque temos uma explosão de cocô. Né, filha? O segundo do dia. Que intestino maravilhoso que você tem. Ixi! Ixi! Bom, a gente se fala já já. Ok, gente. Primeira história sobre a Nuritz, que se chama Ronali. Na vida real, ela é israelense. Mora em Israel hoje em dia. Pra vocês que acompanham o Falda, tá? Pra vocês que não acompanham, vocês não devem estar sabendo de quem que eu estou falando. Mas é que eu recebo tantas mensagens com esse mesmo comentário que vocês me acham parecida com ela. E o Ilan também achava isso no começo. Aí foi que eu descobri o nome dela. E me dei conta que era a mesma menina que estudou comigo na Academia de Dança em Amsterdã. Foi uns dois anos que a gente estudava juntas. E o engraçado é que todo mundo... Não todo mundo. Mas muitas pessoas falavam que achavam a gente parecida. E eu me senti, assim, muito lisonjeada. Porque, além dela ser uma bailarina muito linda, ela é maravilhosa, sabe? Ela tem essa postura. Ela é bem alta também. Então, eu amava que as pessoas achavam a gente parecida. E ainda amo que eu recebo bastante mensagens falando a mesma coisa até hoje em dia. E mais uma coisa muito engraçada. É que não passa um dia sem eu receber um comentário que eu pareço com alguma pessoa. E é bizarro isso, né? Que tem muitas mulheres parecidas comigo. Tem a Julia Roberts, que esse comentário vem todos os dias pra mim. A Cláudia Leite também ouço bastante. Renata Vasconcelo ouço bastante. Agora, a Arona Lee também. E tem outras que... A Gisele Birnchan. Enfim. Muitas mulheres parecidas comigo. E são só mulheres lindas, né? Então, eu tenho que agradecer o elogio. Mas é bizarro. Que são tantas... Que eu tenho tantos traços que se parecem com outras mulheres. Enfim. Essa foi a história. Da Arona Lee. E já que vocês querem ouvir o lance da feira... É... Eu nem sei muito bem o que aconteceu. Porque a moça... Que tava do meu lado. Que com quem eu... Fiquei um pouco chateada. Ela não foi muito clara. Eu tava com a minha mãe. Pronta pra pagar as nossas coisas. E aí a minha mãe foi pagar. E aí a moça falou baixinho. Mas é o suficiente. Pra eu ouvir que ela detesta esse tipo de gente. E como não tinha ninguém ao nosso redor... Eu olhei pra ela e perguntei... A senhora tá falando de mim? Aí ela falou que... Não, não, não. Mas tipo... Não tinha ninguém lá pra ela falar mal. Sabe? E aí abri o meu lugar no caixa. E eu falei pra ela ir na frente. Porque eu imaginava que ela tava falando de mim. Estava com muita pressa. E isso ela não quis. Então eu fiquei confusa. Eu falei... Olha, senhora. Eu gosto de uma boa comunicação. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. A senhora fala uma coisa. Não quer admitir. E fica por isso mesmo. Que estranho. E isso é que eu não consigo aturar, sabe? Quando você fala uma coisa autossuficiente pra outra pessoa ouvir. E eu confronto ela. Perguntando sobre isso. E ela se fazendo de boba. Se você tá afim. Quem tem coragem de falar uma coisa feia. E eu te pergunto. Questiono isso. Por que que você não fala? Olha, eu fiquei chateada. Que vocês furaram a fila. Sei lá. Não acho que a gente furou. Ainda não acho. Porque a minha mãe falou. Eu tava já lá parada antes dessa moça. Então, tipo... Eu fiquei muito confusa. E por isso que eu queria esclarecer. Mas ela toda assim. Ah, não. Deixa, deixa. Olha, não é por nada não. A moça tinha uns 50 anos e pouco. Assim, nessa idade. Você pensaria que... Você tem toda essa... Essa boa comunicação. Aprendizado da vida, né? Você sabe como se comunicar com outras pessoas. Mas não. Não. E aí eu fiquei muito chateada. Porque ficou por isso mesmo. Ela falou uma coisa feia. E pronto. Vira que segue. Olha. Quem conseguiu lavar o cabelo. Eu. Tô de cabelo lavado, gente. Olha só. Não tá lindo. Não tá. Confesso. Mas... As crianças estão dormindo. Então, eu vou secar o cabelo. Com essa escova. E esse é o secador que eu ganhei. Que eu recebi. E na verdade, eu queria muito testar... Essa ferramenta, né? Que é essa ferramenta que suga o cabelo. E forma um... Um cacho. Mas agora não vai rolar. Porque eu teria que secar no banheiro. E a Shira tá dormindo. Então, lá eu não posso fazer barulho. Então, vou só passar essa... Essa escovinha. Pra ele ficar um pouquinho mais bonito do que isso. Porque eu vou... Sair com o Ilan. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais bonito do que isso. Gente, essas coisas É uma perdição Delícia Eles preparam um restaurante E aí a gente provou alguns Amamos E aí ganhamos um Pote inteiro pra casa É com Açúcar, canela Caramonti Anis do Estrela Anis do Estrela Não sei se você tá falando certo não Mas ó Difícil não comer tudo A gente vai dar pro Itai Pra ele exprimir em casa Gente, comida lá Maravilha, maravilha Gente Vocês estão me indicando seriados Com os nomes em português E aí fica um pouco difícil Não, mas às vezes Eles mudam o nome De um jeito Ah é? Você ficou O caos Tá bom, então Deixa o que eu tava falando Porque a minha mãe falou Que é só botar no Google E aí o nome original do seriado aparece Então é isso que eu vou fazer Que Eu tenho Netflix em Inglês, né? O holandês em inglês Então aí eu não consigo Nem todos os nomes São Traduzidos Assim, literalmente Tem alguns nomes Que eles mudam Totalmente Mãe, vem ver Que ali tem brincadeira Ah é? Vou provar Gente, às manhãs Sem as crianças em casa Passam rápido Demais A gente foi pra academia Aí depois eu consegui Trabalhar um pouquinho Editar os vídeos E agora eu já tô aqui Pra buscar a Shira O Itai fica até o final da tarde E no futuro A Shira também vai ficar Só que ela precisa Se acostumar um pouquinho Então eu busco ela antes E eu queria mostrar o gloss Pra vocês Tô sem maquiagem, tá? Mas esse daqui é o O gloss que eu acabei de mostrar E a sensação nos lábios É que Refresca também um pouquinho Parece que tem alguma coisa De Hortelã Não sei Mas Eu tô amando Fica a dica E Acho que vende no Douglas Super em conta E eu gosto desses produtinhos Especialmente no inverno Porque os nossos lábios Vivem rachados Então a gente precisa Sempre passar alguma coisa Nos lábios Então é isso Vou buscar a Shira Ai meu lá Oi Ó Quem tá lá? É a Sarah A Sarah e a Shira A Shira e a Shara É a Shara Dá outro mirtilo pra Shira Dá outro mirtilo pra ela E se ela quer Olha só E esse pra Sarah Pronto Que delícia Obrigada Sarah Obrigada Shira A Shara e a Shira Comeu tudo Acabou Acabou Agora a gente vai brincar Porque elas não param de comer As duas Né? Filhos de que Bom dia Hoje em dia O Itai leva pra cama Esse exemplar Esse O cobertor E uma estrela Ele fica andando pela casa Com tudo isso Né filho? Com a família inteira É né? É Gente A cama dele é lotada E você pode fazer assim ó Quer fazer? Deixa eu tirar Quer sentar? Sim Isso Pronto Ai Não Itai Deixa no chão Filho É Eu vou comer O que é o meu Pai Deixa eu tirar Vou comer Eu vou comer Pai Tchau Fui 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 Ai, gente, eu fiquei o dia inteiro sumidinha, né? Mas por um bom motivo, porque hoje a Vanessa e eu tivemos o nosso encontrinho aqui em Amsterdã e eu fico assim, sem palavras, que tem tanta mulher incrível nos acompanhando, é bizarro. Então, sempre poder conhecer vocês é surreal pra mim. E foi muito gostoso, a gente conseguiu conversar, comer, então por isso também que eu nem mexi no meu celular. Gravei dois stories, então vou soltar pra vocês terem uma ideia como foi. Mas eu quero agradecer todo mundo que fez parte desse dia feliz, sério, eu fico vibrando de energias boas. E pelo carinho que a gente recebeu hoje, porque foi tudo de bom. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu quero organizar mais encontrinhos, porque eu percebi que as meninas realmente gostaram de também se conhecer. Então, vamos fazer isso no verão. E agora o nosso tomado da hora, o leite, então tá lindo. Deixa ficar mais a gente plantar aí em casa. Sim. E ela já começou a falar muito cedo, então eu nunca nem precisei. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, ainda não dá pra ver nada, mas eu acho que eu também vou ficar... Ai, gente. Mas não incomoda nem nada, né? Só fica um pouco estranho. Eu acabei de gravar um vídeo de bate-papo pro canal que vai entrar hoje e sempre quando eu gravo esses vídeos eu fico pensando, meu Deus, eu compartilho tanta coisa, né? Eu sou tão aberta sobre muitas coisas, sobre sentimentos e acontecimentos. E realmente tem que ter coragem pra fazer isso. Mas me faz tão bem ao mesmo tempo, então eu continuo. É... Vocês vão ver o vídeo hoje. Espero, espero. Vocês lá no canal. Vocês estão ouvindo esse barulho? Gente, isso daí é o meu computador. Parece um aspirador. Que bizarro. É que eu tô precisando de um computador novo. Só que eu não tô afim de gastar meu dinheiro nele. É muito caro, gente. Um MacBook novo, assim, agora custa 3 mil euros. Em real, nem converte que você pira. As coisas estão muito caras hoje em dia. E aí pensando bem nas minhas despesas, assim, que o dinheiro vai, né? No final do mês você pensa, meu Deus, tava na minha conta, agora onde é que tá? A gente gosta de gastar dinheiro em jantar fora. Eu curto muito. Comer, gente, é a melhor coisa. Ah, é por isso que eu não vou conseguir fazer uma dieta... Eu não consigo fazer uma dieta, assim. Dieta rígida. Não combina comigo, porque eu curto muito jantar fora. Pra mim é o maior prazer, assim. Amo. Gente. A cara dela. Meu Deus. Meu Deus. Né? Ela acabou de acordar da soneca. E eu tô dando a comidinha que papai fez ontem. Normalmente agora eu daria um pãozinho. Só que... Ah, ele fez uma comida tão boa. Almôndegas com batatinha. Essas almôndegas não estão com uma cara boa. Mas são uma delícia, gente. Sério. É com carne de frango. A Shira amou. Graças a Deus. Já o Itai tentou comer e cuspiu. Vamos lá. Você quer que ele não se acessem, eu acho que é muito legal. Não, não, não! Não, não, não! O que é isso? o que é? na aplica, na resher Shabbat Shabbat Amen Amen Falafel É muito bom É muito bom F small Tata Tata E aí O que é isso? Oitão, se você não quer o braçã, não precisa. O titio cobe. O titio cobe o braçã. Aparecendo com essa carinha de choro, porque, gente, é oficial. Eu acho que eu peguei, acho não, eu peguei conjuntivite das crianças. E o Ilã também. O dele, gente, tá pior ainda. Ele tá com os olhos bem inchados e vermelhos. Enquanto eu falo com vocês, aqui o Itai... Ai, nem vou falar o que o Itai tá fazendo. Mas ter filhos é basicamente isso, né, gente? Tudo que eles pegam, eles passam pra gente. Todos os resfriados, conjuntivites, viroses, e faz parte. O importante é que são coisas que se resolvem, né? Assim, não tá me incomodando nem nada, eu tô me sentindo bem, graças a Deus. E também não pretendo ir pro médico nesse momento, porque eu confio no meu corpo. Eu sei que o meu próprio corpo consegue resolver essas questões. E se esse não for o caso, se me incomodar muito, obviamente, né? Temos os médicos pra isso. Mas eu prefiro não usar medicamentos sem necessidade. Eu sei que vão ter pessoas com outras opiniões e tá tudo bem. Só queria esclarecer isso. Mas tá tudo em ordem, tá? Eu só vou aparecer com essa carinha de choro o dia inteiro. Itai! Ai, ai, ai. Com calma, filho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cuidado, camada. Sau unjustunal. A mamãe vai botar um alarme e quando o alarme tocar, todo mundo vai dormir. Tá bom? Quando o alarme tocar, a gente vai dormir. Você ouviu, né? Então brinca mais um pouquinho e quando o alarme tocar, a gente vai dormir. Ok. Ok? Mas me ajuda o maca-cupada. Ok. 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 Ai, filho, cuidado com esse carrinho. Hum... Deita um pouquinho com a mamãe? Com o deitado. O deitado. Ai, que delícia, gente. Quer dormir um pouquinho com a mamãe aqui? É. Um macaco. O que é que é meu? O que tá aqui? Vocês vivem me perguntando Raquel, de onde é que vem esse puff maravilhoso? Eu vou marcar aqui eles pra vocês darem uma olhada Mas, gente, sério Se você tem espaço na sua casa Se você gosta de relaxar Esse puff é perigoso É perigoso por quê? Porque você deita nele e você não quer mais levantar É real, gente Cabem quatro pessoas nele Assim, dois adultos e duas crianças A gente ama começar e finalizar os nossos dias aqui Lendo livrinho e tal É muito gostoso Muito gostoso E o legal é que eles têm várias cores também E pra nossa próxima casa A gente quer o sofá deles O sofá é enorme também E esse é o puff XL, tá, gente? Tem um puff que é um pouco menor Se você não tem muito espaço Porque esse daqui é o XL, como vocês podem ver Mas eu indico muito Eu amo, sou apaixonada nele O que é isso? O que é isso? O que é isso? homens Olha o estado da pessoa Uma simples pita com hummus, né, gente? Beleza Isso, daí que tá andando com o Ziploc da IKEA Na cabeça E mais uma coisa O Itai, ele não gosta de hummus de supermercado Não, o Itai gosta de hummus caseiro Bizarro, né? Do hummus de trabalho do papai O hummus do trabalho do papai É, é isso aí O hummus de supermercado não dá pra ele Ele realmente não come Bom, vou trocar de blusa, né? E de calça também Bom dia Bom dia, meu amor Bom dia, minha linda Bom dia, meu amor Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, meu amor 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 Bom dia, Itai. O que você está comendo? Aveia. Aveia? Está gostoso? É. E aí O que você está comendo? O que você está comendo? No. Vamos escolher uma historinha? Essa daqui a gente já leu, mas você não se lembra, eu acho. Vamos com esse daqui, filho. Uma confissão e tanto. Vamos? Vamos ler esse? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver na foto. Maravilha. Vamos ver essa foto. Socorro. Socorro. Temos um menino que está agitado, mas isso daqui, gente, saber, gente, maravilha. Pessoal, eu te amo. Assim. E eu estou fazendo, ó, assim é legal. É muito legal. Vocês me perguntam se vale a pena essa bolsinha que eu tenho para apoiar o bebê. E, gente, sim, né? Ó, estou andando na rua, conversando com vocês e ela está no meu colo e eu não preciso fazer esforço nenhum. Ela está apoiada na bolsinha, eu só preciso apoiar as costas dela. Gente, sério, vale muito, 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 a pena. Eu usava muito com o Itai, estou usando muito com a Shira, não vivo sem. Gente, o que está acontecendo aqui? Ai, gente, sério. Criança que não tira a soneca nesse horário. Não, e olha esse som. Muita informação em um story só, mas é isso. Acabamos de receber mais uma caixa da Loveberry. E, dessa vez, esse daqui para o Itai e vem com esses brinquedos. Vocês sempre me perguntam, vale a pena, Raquel? Vale muito a pena, gente, sério. Cada caixa vem com tantas atividades incríveis. E o Itai e a Shira adoram, adoram. Então, essa daqui é a caixa do Itai, vou abrir com ele. E aqui tem a caixa da Shira que eu vou abrir já, já. Então, ele tem que copiar os desenhos que estão aqui, ó. E aí você tem... Olha quantas variedades. Muito legal. E é tudo, assim, de ótima qualidade. É tudo de madeira, feito exatamente para o desenvolvimento da criança, gente. E são brinquedos que nunca enjoam. E é tudo, assim, de ótima qualidade. E aí você tem a caixa do Itai eia. E aí você tem a caixa do Itai eia. E aí você tem a caixa do Itai. E aí você tem o que se torna. E aí você tem o que se torna. As crianças estão na escolinha, então eu aproveitei pra testar o meu secador novo, gente. E olha que eu gostei do resultado, não me deu cacho definido, mas deu aquele volume que eu gosto e eu fiquei com o cabelo um pouco mais ondulado, eu diria. Eu gravei um tutorial, não sei se eu vou postar em holandês, porque foi a primeira vez que eu tava usando o secador, então a gente fica um pouco perdida, né? Ficou um pouco bagunçado, mas eu vou continuar testando, mas até agora eu gostei, assim, a primeira impressão foi boa, meu cabelo já tava seco também, ele não tava molhado. Então acho que da próxima vez, se eu molhar ele um pouquinho mais, ele vai ficar melhor ainda. Mas olha, estou surpresa, achei bem bonito e natural resultado. Então, a primeira vez mesmo, eu vou regularizar o seu cabelo. Então, eu vou deixar mais ouroar. Então, eu vou deixar de cabelo ser. Então, eu vou deixar de cabelo OUT. Ok, pessoal, isso é o resultado e eu devo dizer, Eu acho que é muito bonito. É muito bom. Um pequeno pouco. Eu não tenho mais frutas. Mas isso pode acontecer porque eu tenho drogado. E talvez um fixingspray. Mas eu acho que é muito bonito. Mas eu acho que é muito bonito.